Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto do Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 169 do Enem de 2013 PPL. Uma empresa aérea lança uma promoção de final de semana para um voo comercial. Por esse motivo, o cliente não pode fazer reservas e as poltronas serão sorteadas aleatoriamente. A figura mostra a posição dos assentos no avião. Por ter pavor de sentar entre duas pessoas, um passageiro decide que só viajaria se a chance de pegar uma dessas poltronas for inferior a 30%. Avaliando a figura, o passageiro desiste da viagem, porque a chance dele ser sorteado com uma poltrona entre duas pessoas é mais aproximada de. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a probabilidade dele sentar entre duas pessoas. Então eu tenho claramente um exercício de probabilidade. Como que eu resolvo isso? Se liga na dica. Eu sei que a probabilidade são os casos favoráveis divididos pelos casos totais. Quais são os casos totais? Nesse caso aqui, vão ser todas as poltronas. Então se os casos totais são todas as poltronas, os favoráveis são as poltronas que ficam entre duas pessoas. Então eu vou ter que descobrir isso. Quantas poltronas tem e quantas poltronas tem entre duas pessoas. Como que eu faço isso? Começando com os casos totais. Eu sei que são 38 fileiras. Para eu saber a quantidade de poltronas, eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 poltronas em cada fileira. Então 38 vezes 6. Só que, peraí, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 fileiras onde eu não tenho 3 poltronas de cada lado. Então eu vou ter que descontar essas poltronas que eu estou contando a mais. Então no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 38 vezes 6 vai me dar o total. Menos 8. Agora sim vai me dar o total. Então 38 vezes 6 é 228 menos 8. Isso aqui vai ser 220. Então 220 é o total. E os casos favoráveis? Os casos favoráveis, mesma coisa. O que eu sei? Eu sei que ele não quer sentar nas poltronas que ficam entre duas pessoas. Então o que eu faço? Eu vou ter que contar essas poltronas aqui do meio. Como que eu faço isso? Basicamente, essas poltronas vão ser as 38 fileiras descontadas novamente o 8. Só que agora, ao invés de ser vezes 6, vai ser vezes 2. Porque aqui desse lado eu tenho uma fileira de poltronas que fica no meio e aqui também. Então quando eu multipliquei por 6, eu estava calculando tudo. Agora eu só vou estar calculando as do meio. Por isso que eu multiplico por 2. Porque é uma desse lado e uma desse lado aqui. Uma desse lado e uma desse lado. Então eu vou ter 38 que multiplica por 2 menos 8. Por que menos 8? Por causa desses caras aqui que não tem poltrona no meio. No caso são apenas duas poltronas. Então o que eu faço? Eu vou ter 38 vezes 2 menos 8. 38 vezes 2 é 76 menos 8. Isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a 68. Portanto a minha probabilidade vai ser 68 dividido por 220. 68 dividido por 220, você pode ir simplificando. E daí você vai encontrar o seguinte valor. Por favor, 30,9%. 30,9% é mais próximo de 31. Portanto a alternativa qual é? A alternativa A. Então é isso, gurizada. Um exercício pouco chato de ter que fazer essa conta aqui no final. Mas fora isso é bem tranquilo. Qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou claro. Deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder um vídeo e nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.